E aí, família, de boa? Então, vai ser o seguinte Hoje a gente vai gravar Tipo, a gente antes e depois da batalha Porque vai ter uma batalha muito importante Lá em ABC Que foi convocado oito MCs E eu tô dentro dos dois PH, já paro, engenho, só os caras monstros mesmo E também vai ter show do Nocivo Antes do NetSynth Mano, vai ser um evento bem da hora E a gente vai filmar a gente indo E voltando aí pra vocês Um bagulho diferente, vamos ver se vai dar certo E eu fiz o combinado com a Alvarenga Cada tá ligado pra falar, ele vai me dar um croque Então eu não vou falar pra ligado nesse vídeo A partir de agora É nóis, família, agora a gente vai trombar com o Bob em Barueri E a gente continua o vídeo lá Fala, família E aí, já chegamos na estação Tamo indo encontrar com o Bob E a gente volta Não, mano, sei lá Acho que a gente vai parar no shopping Vamos ver, família Já vai deixando o like no vídeo Agora no canal Porque o bagulho é louco, certo? E aí, Bob? Eu tô assinando aí pro bagulho Agora vamos ver como é que vai tá, mano A gente ainda não sabe onde é que é direito Só que a gente parou o carro E é isso, mano Vamos achar, Bob Fortaleceu aí, ó Aí o GPS salva vidas, mano O GPS é o poder, cara O GPS é o poder, mano A gente não filmou no caminho, mano Porque é fluxo muito grande, tá ligado? Mas é isso, mano Já já nós vamos fazer uns freestyle pra aquecimento, tá ligado? Pra nós treinar Deixar o menininho agitado aí Já vai me deixar no esquema, mano Mano, freestyle pra galera aí Tipo assim, tá demorando pra começar Só que agora a gente vem no bagulho pra rimar Porque o cara até manda um beatbox Com a minha rima, mano Se pá que um dia eu pego a Megan Fox Mas é tipo assim na levada Os cara não me conhece Se pá que vão tentar me barrar na entrada É só que eu tô com os aliados Se alguém me barrar, eu falo Bob 13 tá do lado Então os cara vai me liberar Pode pá E agora a vez pro Alvarenga Eu vou passar Aí Vou parar o menor Mas aí Eu venho pra fazer o freestyle E já assumo meu B.O. Como vão parar? Venho pra me penhar Vão parar o menor Que vai lá pra ganhar Porque A mente entra em baza Que se ele ganhar Amanhã tem almoço em casa Na casa do legão Fazemos a bosta E tamo aqui bem boladão Eu passo essa bola Fazendo um freestyle Aqui brincando num parquinho Tipo anima baile Aí Tiaguinho manda o rap Quando a gente faz o freestyle Ele deschava aqui na track Então É tipo assim Eu dou um kick dick Pra quem ainda não viu Vai no Bob Ver o clipe ou não Porque tá na batalha Da aldeia A rima que eu faço Ela é foda Não é feia É tipo assim né moleque Bagulho é verdadeiro O cara falou de maconha O clipe inteiro É tenso Mesmo assim Hoje é extenso Vai vendo que o rap É foda E tá propenso Mas É tipo assim mano Eu não sou canalha Agora eu vou parar Senão eu vou enferrujar Na hora da batalha Tipo assim Você não tem postura Se fosse cavaleiro Do Zodigo Que brava sua armadura Só que eu já sei Que deu a hora De você Mas tá assim Aí Sai com a visão do moleque Que chega no bagulho Sempre representa A track Mano Eu represento os moleque Eu não sabia Que tinha que beber Pra representar o rap Pô Vai pegando a visão Pro meu moleque Pra eu te ver A razão Mas tipo assim Ah que eu não me engano É a Mari A Mari o próximo Hoje eu te boto E você dentro Pelo cano Tô Calvendo a visão Esse moleque Hoje não faz improvisação É tipo assim Você fala da verdade Você me julga por fora Por dentro Você não tem que dar uma cidade A Mari A track mandou Lute mas não xing Não é da pra escola É do Burger King Porque Esse moleque come demais Vai vendo que agora Eu faço rap Mas sagaz é tipo assim Tomara que você morra Você falou de tiga Sou eu Porque eu sou dono Dessa boa Caralho A rap Já tem um rap Por isso que agora Ele não vai entrar Nessa track É tipo assim Eu chego Faço várias poesias Hoje vocês vão ver O porquê da história De Davi e Golias Aí família Duas e meia Já da manhã Acho que é isso Né pai Duas e meia da manhã Duas e trinta e três Mano Foi muito louco Vé O TH Colou Colou o Gil LK Já farem E acabou que Eu fui campeão Mano Isso é louco Satisfação total Evento foi da hora Tá rolando ainda Vai ter o show Lá do Nocivo Síntese Mas eu vazei Porque eu tava cansadão Ó a Varenga Tá aí Falando E é isso Se inscreve no canal Tomara que vocês gostem Do vídeo Compartilha com geral E valeu Pra quem Deu boa energia Graças a Deus Eu sou campeão É nóis Tamo junto Boa noite Tchau